Vamos lá, Farhamov, bora. Hum, essa vamos jogar torre 1 mesmo, será? Eu joguei D4 aqui, já joguei o C3 antigão, vou jogar o clássico torre 1, né? Mas tem que checar de novo, olhar direito também. Vou jogar torre 1 aí. Cavalo D4, acho que troca. C3, né, joga aqui. Eu não lembro se tira pra cá, se tira lá pro fim do mundo. Eu acho que é pra cá, mas eu jogaria esse, na verdade. E aí cavalo C6, D3 e força o cara a tomar ali, né? Tenta jogar com essa mínima. Eu não acho que fica legal o bispo aqui. Bom, jogar esse. Eu acho que é B4, lance. Já com a C6, joga D3. Vai ver golpe já, não? Troca-troca e dama F6? Não. Ou pode ser que eu levei e ele não deu, né? Acho que não. Tem uns B4 aqui, às vezes. Mas o cavalo tem que vir pra cá, eu acho. Não tem segredo, né? Tem que vir pra cá. E agora B4, ele puxa. Acho que é B4 e o bispo B2 bota uma pressão aqui, né? Fazer um H3 primeiro. É que eu não queria fazer H3, né? Eu queria ter a opção do fianque do bispo poder ir pra lá. Bom, H3, ele pode jogar bispo P6. Aí B4, bispo A7. Bispo B2, troca-troca. Rock D4 tá meio igualado, né? Mas eu não posso deixar bispo G4, eu acho. Não é se eu for fazer B4 aqui. Acho que é mais ou menos assim que joga, sei lá. Porque se ele trocar bispo P6, eu faço D4 aí. Troco tudo. Se ele deixar, eu fico até um pouquinho melhor ali, batendo D6, né? Mas ele não vai deixar. Meu único medo é se ele pegar a iniciativa aqui, né? Tipo, tomar, tomar e jogar F5, assim. Aí talvez A4, né? Troca-troca, eu jogo pelo centro aí, né? É, pode ser. Estamos na sexta rodada. É. Exatamente isso. Porque ele não deixa eu fazer D4, né? Pelo menos dificulta. Eu acho que eu tenho que empurrar aqui no conceito, né? Vamos jogar um mínimo de confiança aqui, vamos, né? Quer tomar o toma de peão também? Estou andando com B5 e... E se ele voltar a escavar, eu posso empurrar D4, né? E se ele faz esse, aí sim eu posso considerar trocar, trocar e fazer um B4, trocar e D4, sei lá. Agora vai estar caindo esse, né? Ele pode trocar e B6, né? Tentar jogar bem posicional, mas aí B5, troca-troca, cavalo E7. Eu tenho até uns B4 aqui. Isso é bem estranho, assim. Mas eu vou jogar B5, né? Caraca, isso é bem estranho. Ele está me sacrificando um peão aqui já, na verdade, né? Que eu posso tomar. Eu vou tomar, inclusive. Eu posso tomar aqui primeiro, mas não ajuda em nada, né? Depois D4, ele tem até uns golpes aqui. É cheque, né, minha ideia? Toma, toma e toma um peão mesmo. Toma. Não, peraí. Troca, troca, cheque. Ei. É, está meio estranho, né? Mas eu posso tomar de dama aqui em E4. Para manter a iniciativa e quero jogar D4 na marra, né? Parece ok, né, para mim? É, acho que eu tenho que ganhar esse peão. Pois dá para jogar mais devagar aqui, isso. Ele vai tomar, né? Vou tomar de dama aqui, eu acho. B5, C5... Não sei nem se é bom B5, porque vai ficar na cara do D4, né? Eu tenho um peão a mais aqui. Ele tem compensação boa, né? Eu acho que eu não estou melhor, não. Mas acho que eu estou firme para... Talvez se a gente está igual lá logo. Esse pode ser, troca, troca. Vai ficar meio chato aqui a pressão. Quero sempre tomar de peça aqui. Vou jogar esse mesmo. Sem calcular muito. Eu quero... Então, eu vou tomar de dama agora, né? Eu quero fazer D4 na marra aqui, né? Dama B6 eu não vi, mas aí eu faço D4 e tento pegar esse peão de algum jeito. Ah, não. Tem o D4 e bispo D3 aí, né? Eu jogo no bloqueio. Ah, essa é legal. D4. Bispo F5 eu vou tomar esse peão, né? O que eu tenho a perder também, né? Eu não posso deixar ele estabilizar o bispo aí, porque ele... Também dava, né? Mas acho que ele vai me incomodar daí um pouco. Eu só achava que dama D5 eu tinha. Ele não tem bispo P6. Bom, não tem nenhuma opção, né? Vou botar a dama aqui. Dama S7 ele vai fazer. Estou perdendo a dama daqui a pouco, né? Ah, não. Ah, dama E7? Chato, né? Pra caramba. Por que eu não joguei dama E2? Pô, deu uma B3. Vai ser de chorar, né? Já vale E5 aí, talvez? Não vai dar certo. Vale E5, talvez? Não, não vai dar certo. Dama E7, o que eu faço? Me emocionei aqui um pouco. Joguei muito rápido. Nossa. Tem dama F6 também, né? Que é outra. Mas é D4, né? Estou tomando assim. Dama E7. Ah, eu tenho um D4, né? Bispo E6. Cavale E5. Porque esse D, dama E5, eu ataco tudo. Ataco aqui, aqui e aqui. Imagino que eu... Ainda assim a gente tem bispo D4 ganhando, né? Dama E6. Troca, troca. Minha torre, né? Não tem mate, porque agora o bispo já saiu. Caraca, esse... Inexplicável pra mim. Vou fazer D4 aqui. Bom, não entendi. Ele deve ter visto algum golpe pra mim ali que eu não vi. Me7. Porque não ameaçou nada, né? Agora. D4. Se E, D, aí fechou o bispo, né? Se tomar de bispo, eu tomo e... Pode ser até que ele tá um pouco melhor, mas ele não me dá mate tão fácil, né? Cavalei 5, não rola lá. Eu não tenho outro lance. Tem que fazer D4 aqui, né? Vamos jogar essa posição, né? Eu acho que tá... Pouca coisa aqui melhor pra ele, se tiver. Dama B3, eu acho, né? Eu tenho aqui também, meu lado da dama andando, né? Tipo, dama... A5, A6, né? O ataque dele é bem limitado, né? Eu tenho sempre esse. Eu tenho até F3, às vezes. Sem o bispo ali, o ataque dele é minúsculo, né? E B6... Sei lá. B6 eu posso até pensar em assim, mas acho que não é bom. B6 pode ser. Tá precisando torre D1, mas ele toma, né? Mantém, ok. É, esse é meio chato, talvez. Esse, talvez? Torre D1? Ah, esse aqui, né? Não, ele não vai conseguir manter aqui a iniciativa. Torre F4, F3 mesmo. Eu começo a bater em D6, né? Tem que ter alguma ideia de iniciativa ali, eu tenho que tentar. Bom, eu tenho que fazer isso, né? Não tenho opção. Inclusive, com o F4 eu posso... Não, mas ele tá ficando pior aqui daqui a pouco, né? Tem Dama E3, que acho que ele não viu, né? Aí, Dama D8 ele faz, né? Tô quase deixando que eu tô melhor aqui daqui a pouco. Dama E6 é o lance também, né? Não sei se ele tá tranquilo com o Dama E6. Dama E6, torre D8 tem que ser, né? Ou ele pode tomar em A4 também, não sei. Não, aí Dama D6 eu tô melhor. Tá, o tempo tá tranquilo. Dama E6, torre D8. A opção era esse, né? Esse é bem sólido, né? Dama E3. Dama D8, única, né? Dama D8. Mas também tá caindo esse aí, né? Hum. É, eu posso jogar bem tranquilo com o Dama E3 aqui, né? Outra opção é essa, mas aí D5 ele joga. Dama E6, torre D8. E aí, torre C1 talvez, né? Pode ser. Esse parece incômodo, né? Bc8, aí D5. Ele tá jogando pra tentar igualar aqui, com certeza, né? Tipo esse, 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 né? Dama E8 eu tô melhor, eu troco, né? Perigoso pra ele. Torre E8, Dama D7 é chato, né? Bom, vamos tentar, Dama E6. Dama E3 era interessante pra bispo E2, bispo F3, trocar os bispos e tentar ter mais buraco aí. Mas esse acho que é melhor. Tempo tá indo embora um pouco, né? 2, C1. Muito seguro o meu rei, né? Não tem nada aqui. Dama F4 eu vou invadir aqui. Ele tem problemas aqui nos peões, né? A longo prazo. Isso aqui é super perigoso pra ele. Eu posso fazer um A5, coral, peão de B, às vezes. Torre E8 dá uma D7, é chato, né? Porque eu tô aqui, tô de olho aqui, evito a torre E7. Se ele fizer Dama E7, eu tô entrando na sétima aqui. Eu tô perigando ganhar esses peões aí, né? E bispo C8, eu volto mesmo. Não tem o bloqueio. Fico tentando atacar em D6 ali. Iniciativado ele meio que não existe. Achei que não podia. Pelo jeito, pode. Ele vai jogar a torre F8 ali, né? Tem esse que eu não sei se ele viu. O intermediário meio chato, talvez. Parece bom, hein? Torre C4. Não posso ficar. Tem que ser. Não sei se é bom, na verdade. Não sei se é bom, na verdade. Será que eu me emocionei um pouco? G3 é esquisito. Esse é interessante, eu acho. Porque, tipo, Dama D2 eu jogo Torre C7. Agora, Torre F8, eu tenho esse, né? Quero ter essa casa pra minha torre. E nos finais eu tô bem aqui. Qualquer troca de Damas, ele tá quase perdido aqui, né? Torre C7 chegando. Esse aqui tá meio... Ter esse perdido, né? Mas tá incomodando. Acho que foi bom até essa sequência. Dama F3, Diz pro G2, eu jogo. Diz pro G2, check, eu jogo aqui. Tudo bem sólido aqui, né? Tô invadindo ali. E demora pra atacar aqui em F2. Ele tem problemas com o rei também dele. Foi bom esse, eu acho. Vamos fazer um pré-nove pra assustar ele. Tipo, Dama G8, assim. Pra ganhar uns 2 segundos no relógio. Então, esse acho que ele vai jogar, né? Mas aí, tô em C7. Ele pode tentar um E3. Dama E3, Dama D5. D5. F3 aí, né? Ele tá sólido, né? Dama F3, eu tô melhor. É. Esse é bispo G2 e H2, né? Ele tá indo embora também um pouco. É bem chato quando entrar na Torre E7. Eu tô pensando que ele vai fazer esse. Mas é H4, posso seguir perseguindo a dama dele, né? Que é esse, esse, esse. Mas o E7 é meio estranho, né? Trocar os Dama D5. Fazer H4. Ele tem dificuldade pra eu botar dele em algum lugar aqui. Foi boa sequência. E G3 direto tinha também 4, né? Então, 2 C4 foi bom. Forçar esse E4. Fecha o bispo também. Ah, então. Sem calcular, vou jogar H4, né? Foi o que eu pensei. Mas agora eu tô pensando que ele pode ter alguma coisa em D5, né? Não, mas é ruim pra ele, né? Uma D5 eu troco. H4 acho que não faz mal pra mim nunca, né? Dá mais um arzinho pro meu rei. Ataca a dama, né? Evitei esse bispo D5. Acho que ia me chatear um pouco. E trocar as damas em E7 não rola direito. Agora... Dama D5 eu tenho até esse, né? Interessante, Dama D7. Ah, que me fizeria melhor, né? Dama E7. Torre G8. O que é que é esse? G8, né? Não, aí eu tô levando E3. Aí é demais também. Dá pra jogar, talvez, né? Seria legal jogar D7. Torre G8, E7. E3 eu tomo, né? Putz, que vontade de jogar Dama E7. Dama E7, torre G8. Torre G8. 2, C7. E3, toma. Ele não vai me dar mate nunca, só com a Dama, né? Eu vou jogar esse, só pela diversão, vai. Se bem que ele vai... Por que eu não troquei as damas, né? Pensando bem. Ele vai Jab Spaw 8 agora, que eu esqueci, né? Não, esqueci desse. Cabeçudo. Vai esse. Vai, beleza. Vai dar cheque. Tá bom, tá bom, tá bom. Certinho. E H2. E3 é o Tom de Dama. Isso aí acho que não tem problema pra mim, não. Era da mate nele aqui, de algum jeito. Tá bom. E3 é o Tom de Dama. E3 é o Tom de Dama. Tá bom. Aqui... E aí C4 tem que ser, né? Vou dar uma B3. Não sei como é que eu recupero o peão, na verdade. Ou como é que eu... Se eu tenho algum ganho ali, né? Tem que ser dar uma C4, eu acho. É uma única. B5. Percebeu isso. Oh, Cacilda. Percebeu isso. Pô, tava totalmente dominando ali, né? Ah, caramba. Ah, caramba. Aproveitei a iniciativa ali, bem. Vamos dar uma olhada? Será? Será que dá tempo? Dureza. Perdemos. Não sei se tinha alguma coisa imediata ali, né? Mas tinha que ter um jeito de recuperar os peões e jogar seguro, né? Tinha que ter um jeito de jogar seguro ali. Vamos ver rapidinho aqui. Deve estar começando a próxima já, né? Faltam duas rodadas. Não, faltam três. Era uma das últimas a minha, né? Talvez a última. Tinha que ter pegado os peões dele, né? É, deve ter te dado vários erros aqui. É, aqui foi bom, né? Dame 6. Gostei dessa sequência. Nossa, ele achou ruim o G3. Pensei em jogar com o Dama 2, mas tá bom. Tá mantendo vantagem, né? É, trocar era bem suave, né? Trocar, trocar. Torre D4. E Bispo G2, né? Já ganhava o peão. Era muito seguro, né? Trocar. Mas tá bom. Esse foi ambicioso. 2 C7. Bispo G2. Dama E6. Já é um lance meio misterioso pra mim. O que que ganha? Ah, ameaça. Eu queria ameaçar a torre C8 na oitava, né? Queria botar a torre na oitava. Mas não sabia. Ah, esse aqui evita as voltas, né? Esse era difícil de imaginar. Torre D7. Aqui já não tem nada, né? Tinha que tentar igualar aqui. Esse já foi um pouco... Irresponsável. Foi só o momento, claro, né? O do M6. Aqui já tá... Ah, ele aguentou bem, é. Ele aguentou bem. Tá. Tchau. E aí, tchau. Tchau. Obrigado.